Cara, no vídeo de hoje a gente vai ver um inventário multimilionário do TikToker de CSGO mais famoso da China. Ele que é conhecido como Chris para os estrangeiros e eu não faço a menor ideia de como que seja o nome dele em chinês. Mas isso aqui é o inventário dele e você já chega vendo o que é uma porrada na cara de Titan holográfico e iBuyPowers. E ele também tem um perfil no TikToker. Tá aqui o famoso Chris, galera. Um dos maiores colecionadores de skins da China e que tem um perfil no TikToker com diversos vídeos. Não parece o TikToker porque eu estou no PC, né? E esse aqui é o TikToker chinês que chama Douyin. Mas isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu vou mostrar todas as skins adesivos dele. É basicamente, mano, absurda, velho. Deve ter uns 10 milhões de skins ou mais. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! As palas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. É um golo! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E galera, vamos que vamos com esse vídeo de avaliar inventário de chinês. Que eu acho que é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, tá? A gente já fez bastante vídeo assim no canal, caçando o inventário mais caro da China. E encontramos, né? Que é o famoso Sea Cat, né? O gato do mar. Pode ter um vídeo em breve do inventário dele, tipo assim, atualizado. É uma coleção... Deve estar chegando uns 20 milhões de reais já as skins dele. E hoje, eu vou não apenas analisar as skins do Chris, como também ver os vídeos dele no TikTok, tá? Eu vou primeiro ver os vídeos dele, que eu tô muito curioso, cara, na moral. E depois a gente vai dar uma analisada completa aqui nessas skins insanas que ele tem. Tem facas Blue Jams, tem skins com 4 Titans, 4 By Powers, tem de tudo. Mas pra gente entender quem é Chris e o que ele faz da vida e por que ele tem essas skins, vamos ver o perfil dele no TikTok. O melhor jeito é a gente ver vídeo dele, tá? Então, se liga só o primeiro compiladinho aí, velho. Tipo um... Nossa, compilada editada de skins IT que ele pegou, tá ligado? É isso aí, velho. É a China, né? É a China. É isso que eles produzem lá na China. Um segundo vídeo dele, que mesmo que na mesma pegada, né? Tipo assim, mostrando umas skinsinhas e tal, de música de fundo. É isso que tá rolando? Música de fundo. Um cara falando uma coisa em chinês, um número de telefone. Porra essa, mano. Olha a Skeleton Rank 1 do mundo. Cara, é um bicho bonita, velho. Você é louco, só skin top, hein, mano. Tem o que parece ser também aqui, uma montagem com uma USPrintStream. Ó, se liga. Ó. Ó, porrada na cara, bala no joelho, bala na testa. E temos aí o famoso drop de skins, né? Que aparece no inventário dele toda hora, né, mano? Parece que o cara tá... Nossa, olha o tanto de Titan nesse inventário, meu amigo. Essa skin é uma das skins que eu sonho em pegar, velho. Não é dele, tá? Pelo que eu entendo, galera, ele realmente é um tiktoker famoso na China. E os colecionadores emprestam muitas skins pra ele, tá? Essa skin é sensacional, velho. Nossa, essa skin é sensacional. A K661 com um E-Bipower holográfico e um Titan holográfico. Ah, eu não vou mentir, eu acho que o conteúdo dele da hora, eu não entendo nada. Claro que eu entendo as skins que ele tá mostrando e tal, mas não entendo nada que ele está falando, né? E é basicamente um tiktoker que faz esses vídeos um pouco curtos e tal, mostrando skins de CSGO, velho. Tentando hypar as skins e tal. Nesse vídeo aqui ele vai craftar uma Dragon Lore com quatro adesivos. Se liga, ele vai aplicar um Vox adesivo de 20 mil dólares, mano. Eu acho que ele tá fazendo esse craft pra alguém, tá? Possivelmente. Ele vai aplicar aí o primeiro e tal. Beleza. Aí vai lá, aplica o segundo e... Mais um para completar um craft aí de Dragon Lore quatro Vox. Daí ele fez isso em vídeo, né? O live, sei lá, massa a skin, ó. Skinzona. Resumindo, né? Um colecionador de skins holográficas. Blue Jams também. E tiktoker. A gente sabe que ele tá recebendo skins emprestadas, galera. Porque ele faz alguns vídeos aqui onde ele literalmente aceita diversas skins, né, velho. 113 skins que ele aceitou ali de uma vez. Provavelmente colecionadores que estavam interessados em mandar skins pra ele divulgar, fazer tiktoks. Fazer, né, conteúdo aí mostrando pra internet e tals. E é por isso que ele tem tantas skins. Vamos dar uma olhada rápida no inventário dele agora. Beleza, galera. Colando no inventário do Cris. A gente tem, mano, oito páginas, então não tá tão difícil. O total de inventário aqui tá dando 1 milhão e 200 mil dólares. Mas não carrega tudo certinho. Algumas coisas estão nos preços um pouco errados. Mas eu acho que deve ter mais do que 1 milhão de dólares aqui, tá? A gente começa com 4 AB Powers. Se liga só, mano. Esse adesivo é irado. Não tem muito o que falar. Alguém mandou 4 AB Powers aí pra ele. E cada adesivo desse aqui hoje tá valendo mais ou menos 50 mil dólares, né? Então vocês podem calcular e dar 1 milhão de reais esses 4 AB Powers. Aí temos 5 Titans. Levando em conta que o Titan tá custando 60 mil dólares, teria 300 mil dólares, mais de 1 milhão e meio de reais em Titans nesse inventário. É isso aí, meus amigos. E teria também aqui, ó, Vox. Né, um adesivo bem legal. Cada um tá custando de 25 mil dólares pra cima. Então só esses 4 Vox também dá 100 mil dólares, mais meio milhão de reais em skins. Ele tem também 4 Dignitas e eu gosto bastante do Dignitas. Tá custando quase que 15 mil dólares, mais ou menos, aí. Então, 4 dele, véi. 60 mil dólares. Mano, essa página aqui, brother, você tá louco, véi. Quase 4 milhões de reais aqui nessa página. Porque também tem luvas Vice, que com certeza são perfeitas. É, luva Factor Neo aí. Tem um risco ou outro, mas muito bonita. Tem a Red Maze também aqui em Factor Neo. Mas provavelmente o cara vai ter todas as luvas do CSGO. E facas. Mas eu não vou olhar facas, porque, mano, tem muita faca, ó. Butterfly Emerald, M9, Safira, né. Esse adesivo aqui na VINI, ninguém gosta muito. Ele custa 10 mil dólares. Tem 5, então são 50 mil dólares. Tem Pandora. Mano, isso aqui eu vou olhar. Essa skin é irada. Gangneer com 4 Dignitas. Muito doida, mano. Hoje é um dos maiores inventários da China, cara. Nossa, o que foram reunidas aqui de skins raras? Não tá explicado, bicho. Olha isso daqui também. Adesivo aí de 40 mil dólares. Mais facas, né, então, ó. Cânabin, Safira, M9, Rubi. Várias luvas. Mano, muita luva mesmo. Essa daqui deve ser bem vermelhinha, se liga. Provavelmente é uma Tier 2, pelo pattern aqui que eu vi. É, ó, bem vermelha. Talvez é Tier 1, 560, sei lá. Seguindo, mano, olha essa Glock Fage. Cê tá doido. Essa aqui eu quero vender do jogo. Aí, galera, se liga. A Glock Fage bagulha bonita, hein, mano. Tá doida. É a única no mundo essa daqui ainda. Irada. Pô, tem muita mais coisa no inventário dele aqui, mano. Na próxima página aqui vai ter uma M4, 4 Titans. Irada também, né. E é pra mostrar realmente, tipo, os chineses como eles gostam de skins assim, né. Isso aqui, basicamente, é um perfil que os chineses muito ricos usam pra depositar skins com 4 Titans. E ele fazer TikToks, vídeos e tals. E as skins viralizarem. Bom, não vou mostrar tudo. O resto do inventário detalhado e tals, porque não tem muito mais coisa e tal. Mas, de vez em quando, esse inventário do Chris tá lotado de skins. O fato é, mano, tem muito adesivo nesse momento aqui. E tem uma coleção aí invejável de, sei lá, quase 10 milhões de reais em skins e adesivos de CSGO. Galera, se vocês curtiram esse conteúdo e querem mais, deixem um comentário aí embaixo. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Um abraço. Falou.